Agosto é o mês dos pais e você vai falar de câncer de mama para o seu pai? Parece pegadinha, mas não é. Homens também podem ter câncer de mama. Verdade que é muito raro, porém acontece. Portanto, os homens também precisam ficar atentos. Câncer de mama acontece. Aconteceu comigo e pode acontecer com você também. Fique alerta, se toque, o diagnóstico precoce salva vidas.